E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo sentando Aí, 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 aí meu mano agora do tempo se jogue Desculpa te falar mas a vitória não prorrogue Eu vou de boa escutando só o som do mogue Ele pinta um Mozart, mas rock que meu pica de Van Gogh Por isso que cê perde Aí, mano, cê vai agir igual nerd Só que agora vai ficar na verde Entende? Aqui é meu recado Pode vir MZ, CMZ porque cê é muito zoado Vai vendo? Isso que é desembaração Desembaraliação, eu passo na improvisação Cê pode até tentar acelerar na batida mas fuck, mano Você já sabe que eu vou chegar te espangando, pode vir Eu sei que você vai rimar do jeito que eu rimo Mas fuck no banco agora, cê sabe que eu me desanimo Eu pego na batida mano pra fazer a porra desse ataque Diferente de você que pega copo pra usar crack Para com essa vida, não vai levar a lugar nenhum Isso é papo de mano incomum Porque se cê continuar usando crack Na sua vida me desculpa mas não vai ter um destaque Direito de resposta, 45 segundos, MZ Solta essa merda Nigga, just been doing it, you heard? Deixa entrar o beat Eu não tenho tempo de vídeo, jogo pedra na cadeira Vou fazer novo um fuck, vou cortar sua orelha Aqui, você já fica fraco Amigo, eu já te disse que seu rap é muito apaco Conjugando, vai falando, meu amigo MZ, eu vou ligeiro Não sou muito zoado, eu sou muito zoeiro Agora, eu digo, é, o proceder não rindo igual a tua Duas vezes bem melhor do que você Encaixa o beat nos hits limite De São Gonçalves até Niguinho de Nego Vai ver essa sua derrota Agora não se hit, é foda, é sem limite Vida de MC, não é só ficar caçando chota Vagabundo anota, eu tenho objetivo Você até tentou tomar teu flow Não foi objetivo, sem competição, nem no competitivo Você não se liga, não viga na gica Vem aqui com amigo Eu te queimo igual a binga do umbigo, meu amigo Segundo round, cada segundo round Mais quarenta e cinco, o sítimo dos MZ É verdade, eu vou Ai Segundo round, não começa uma dança Você nasceu, sou uma enteão e adotou outra criança Tu sabe, tem da cabeça na fanha Porque teu pai do Joyce tá ligado, tem vergonha Agora eu tô ligado, mas eu já fico tranqui Não te conhecia, pensava que era MC Joyce Cantava funk, mas tranquilo Agora eu vou ligeiro, batendo MC aqui do Rio de Janeiro Amigo de Esculacho e o Gaspar em Filma Vacilão desse jeito, não é filho do Jedi com a Dilma Caralho Que difícil, mas o moleque Agora tá cantando, nem precisa, aperta o rec Chega no rap comigo, você já sabe que eu não degenero Fala os amigos, batendo MC aqui no mic Eu me atropelo como se fosse agora A rima é o riquinho, direto é a eliminatória Te atropelo usando meu HB20 Caralho, eu vou voltar de novo Vagabundo já gosta, porque a rima vem do povo Você faz a resposta, assim você já gosta Mas neguinho, não tô ligado que tu transa de costa Segundo round, direito de resposta MC Joyce, 45 segundos Aí, aí meu mano, eu vou pros meus fiéis O HB pode ser 20, mas MC é menos 10 É isso, aí meu mano, esse que é meu ataque Você vem aí, só que você não ficou aí de start Aí, você falou certo, Van Gogh que cortou orelha Só que meu mano, agora comigo não se assemelha Falou de Dilma, isso é fato É uma operação lava-jato, pra ter uma operação lava-prato Vai vendo, aí mano Aqui, vou fazer freestyle, você já tá ligando, mano Que eu vou chegar agora, já sou assim, mano Aí, olha só, você falou pena arte Só que a sua é tão bosta que vai ficar em descarte Porque você não consegue rimar O seu freestyle é fraco, mano E hoje ele não vai me almejar Falou, tá aqui, de competitivo Aí, meu mano, falou que eu não trouxe o objetivo Aí, meu mano, CMH e V positivo Objetivo é matar esse MZ Construtivo Aí, meu mano, agora o time arrima Ele falou até o bagulho falando ali da Dilma Aí, meu mano, na moral, chego no caminho Que nem o Knush falou, que é mais vacilão que o do Jedi vacilinho Não vai botar nada, família Você acharam o Choice, esse final? MZ Quanto é o Choice? PH Diz, é PH? Porra, mano, deixa eu te falar Tá complicado Sabe qual é? Porque, tipo assim, ele deu mais travada Ele mandou mais no segundo round Mas o MZ tem um flu sinistro, né? Eu vou votar no terceiro round Eu quero ouvir mais rima desses moleques Parulho, quem gostou da Remy do Freestyle e do MC? De Joyce Boa! Barulho, quem gostou da Remy do Freestyle e do MZ? Boa! MC MZ? Boa! Joyce Boa! Um a um Não, um a um não Terceiro round e um voto para MZ Meu mano, LT Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Pra mim, deu o MZ Coisa 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 alguma coisa Porque terceiro round não conta MZ para a próxima MZ